Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de forte, daquele naipe, daquele jeito, mano, aquela dúvida, será que eu ainda tô jogando? Recentemente eu fui viajar, tô postando bastante vlog, esses vídeos que vocês estão vendo são vídeos adiantados, então, vai lá no meu canal de vlog, é o João, tá uma correria minha vida, tá uma doideira, e fazia um tempo que eu não consegui jogar o Fortnite, trazer vídeo aqui pra vocês. Então, mano, os vídeos vão voltar, dois vídeos todos os dias, tá? Então, mano, pra apoiar o Joãozinho, pra deixar eu cada vez mais feliz, não se esquece de usar o código Joãozinho, tudo maiúsculo, com zero no lugar do, lá no final, último outro, troca pelo zero, fechou? E, mano, eu fui viajar, e fiquei mais ou menos desde o dia 28, hoje é dia 7, na verdade, desde o dia 26, né, sem jogar, e agora, mano, o pai aqui tá bom, o pai aqui quer ir pra cima, quer jogar, quer no daily, e vamos ver o que vai ser no vídeo de forte. Ai, meu pai do céu, tô enferrujado, como é que vai? Como é que pula ele, Zegni? O cara faz a mesma piada toda vez, né, João? Já vou pegar ele e dar doze. A gente vai virar fazendeiro aqui na fazenda? Peraí, isso daqui não é uma fazenda, não. Eu não queria falar nada, não, mas tem uma zanta que ficou aqui um tempo em casa, eu acho que meu HD tá lotado, tá uma enhaque. Tá gravando tudo aí. Que faz coisa? Total de monteiro, ninguém sim. Ô, João, tu fica e deixa o outro... Ô, João, eu sou o melhor do que me defende, eu não sei jogar isso aqui direito. Ué, mas tu falou que é o melhor. Ô, rapaz, vamos lá no Tony Sterko, pegar os pertences dele. Mas, Tufi, tu não falou que joga desde 2013, mano? Não, não, é pra criar perspectiva ao contrário, entendeu? Vou ficar no Croft. Mas é muito alto, como é que você chegou aí? Ó, tem cara aqui. Ah, é porque vocês não vêm? Olha os rapaz ali, olha os rapaz. Ah, espera aí, espera aí, eu. Pera, vamos fazer o seguinte, ó, vem pra cá, vem pra cá, segue o pai, segue o pai. Tô, 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 tô chegando, chegando. Tô ambulando na minha frente. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, segue o aqui, segue o aqui, vem cá. Não precisa se agachar não, Mantendo. Ó, vão ficar aqui, ó, vão ficar aqui. Quando os caras forem pegar o cofre, a gente mata. Precisa ficar agachado. Pode ir pá, pode ir pá. Não, mas entra toda uma noite. Pode ir pá, chega aí. Ih, ó o negócio ali, calma aí, deixa eu te dar. Que isso? Que isso? Pera, fica aí, quietinho. Posso entrar no cofre? Ó, o cara tá vindo ali, ó. Ó, o cara ali, ó, o cara ali, ó, passou na frente ali. Passou no oeste. Ó, lá, 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 a mula. Tá vindo, tá vindo. Fica aqui dentro, fica aqui dentro, Tufiq. Oi, oi, ele ali. Nos remédio, Tufiq. Morreu. Ó, amigo dele ali, ó. No ele, no ele. Aí, ó, corre, corre. Meu Deus. Oi, eu vou morrer. Matem mais um. Vou chegar a volta, né, relaxa. Deixei o cara na vida aqui. Ai! Ai, eu vou morrer. Uh, eu vou morrer. Tá tudo deram, véi. Nossa, mano, eu tô uma vezdão, pai. Uma vez. Tá, alguém pegou o cartão, alguém tinha o cartão deles? Não. Negarinho, também não. Vocês não viram o cartão do Tony Stark? Não. Talvez não esteja com eles, né? Ai, mas é... É o quê? É Visa ou Mastercard? Claro. É cartão gold, tá aqui, ó. Eu vou abrir. Eu não sei se eu peguei, por conta que eu corri, que eu tinha... Eu tava com pouca vida. Não, tá aqui, já peguei, pai. Já pegou. Ué, bugou a doce aqui? Bugou. Ah, tá aqui do lado. Peguei. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Todo mundo aqui, junto. Tropei, tropei. Uma dozona simples? Cadê? Não, ali, ó. Tá bugado no baú, se eu não consegue pegar. Aí, só quebrar. Sai fora, meu Deus. Vambora. Bora, bora, vambora, simbora. Alguém quer te ajudar? Tô, tô de boa. Não. Ai, ai. Falo, vem na calda do pai, que sucesso. É garantia de alegria e muito amor. Não sei o que falta. Passe de ficar tirando, ô, seus lambesgoia. Depois... Ai, tio, merda aqui, merda aqui. Não, não, foi impressão, foi impressão. Mas foi impressão, ô, Xerox? Que bosta. Deixa ele pra trás, a gente vai de barco. Não, eu pensei que você ia descer do barco. Pra que carro, mano? Quando você tem um barco. Verdade. Não nego. Ih, rapaz, cadê esses caras? Tem cara aqui, ó. Ó eles, crópteiros. Tem cara aqui mesmo. E eu vou morrer. Ai, ai, o cara ali. Ego-monteiro aí. Deixa eu erguer, deixa eu erguer ele aqui. Fica, tu fixa. Ué, fala do meu P&D agora aí, ó. Puta, fedendo aí embaixo, hein, mano. Ô, mano, tô cheirando aqui, mano. Ah, ali, ó. Ai, ai, quase morri. Usa o seu poder, tu fixa. O que tu tem, mano? Que poder que tu fixa tem? Ele tá com o do peitão lá, do Tony Sterkla. Que isso? Calma, eu vou tentar chegar perto desses malucos, velho. Tá com o maior poderzão lá no peito, velho. Vem vindo, galera. Vem vindo, vem vindo. Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, eu tô me estourando uma bala. Tô pulando igual uma foca aqui, vai. Você tem 20... Ó, tá na vida. Vai, moleque doido. Tá indo pra cima, ele. Ele tá indo pra cima, galera. Tá aqui, dando direita, direita. Moleque. Tomei linda demais, cara. Eu dei um. Matei, finalizei. Tomei linda, sniper. Caiu? Uhum, aqui atrás. Calma aí que eu vou ajudar. Não, eu tô muito longe. Que isso, filho? Vai, pelo menos matei. Eu vou morrer. Oi, calma aí, calma aí que eu tô chegando. Não, eu tô muito longe. Calma aí, acho que dá tempo, dá tempo. Se eu pular igual foca, dá tempo. Cara, eu hate isso, moleque. Moleque, moleque, pule igual foca, vai. Eu teria que me fechar aqui. Não fechar nada, eu não vai no aberto. Não vai no aberto, filha da mãe. Não vai no aberto mesmo. Vai tomar só uma. Quem que tem coragem de me matar aqui, filho? Quero vir. Vai tomar só uma, mano. Vai nada, vai nada. Confira em mim. Uh! Eu te pego agora. Matei. Vai. Alguém que tem atos dura? Cadê o Monteiro? Tá caído. Deixa eu salvar a princesa, o Playboy. Ai, eu salvo o Pro Player. Não, o Monteiro pelo menos tava aqui em cima, mano. Parece que fica assim, jogagem doente. Eu tava aqui trocando um barra com o cara, mano. É, mano. O Monteiro tava loucão dessa ideia aqui, mano. Foi delícia. Tô vendo o cara lá no 311. 311. 2. 3. Tá vindo pra cá. 310. Tá vindo, eu vou usar, é pá, hein. 3, 2, 1. Toma-se. Calma, Tufiqueira. Calma, Tufiqueira. Olha o coração, Tufiqueira. Os caras tá lá mó atrás. Derrubei um. Ah, qual é? Eu tô tentando acertar 10 mil anos aqui. O Jô só dá. Ai! Acertei, acertei. Pera de mentir, foi eu que acertei, Tufique? Não dá pra perder seu pressão a vidinha pra mim? Aí, tem cara aqui comigo, hein. Tô indo, tô indo. Superhomem, tá chegando. Não atira nem as construções, não. Se não for me derrubar. Tem cara aqui, ó. Ah, beleza. Mesma coisa que falar de pariu. Tô montando. Tem sniper na... Aqui, ó. Fala, homem. Ixi, tem sniper ali, ó. Que nem a cara. Ai, quase me acertou. Tem cara aqui na esquerda, ó. Ó, acertei 36 no Shield ali. Headshot, toma. Cara, esse poder é um... Mano, os caras tá voando. Deixei de poder. Costa, costa, costa. Aqui, ó. Comido, eu tô tenso. Ah, sou. Ah, mentira. O cara vai ser o teu aqui, véi. Ai, tá rushando, tá rushando. Tá rushando aqui, ó. Corre, mil. Corre, mil. Cara, eu tô errando todos os tiros, véi. Acabou o material. Nossa, os caras tá rushando legal, véi. Ah, meu. Ah, o cara me acertou de novo. Ai. Eu não sei se eu consigo te erguer, já. Mano, eu tô com pouca vida e eu não tenho kit. Eu tô com pouca vida e eu não tenho kit. Eu não constroi nada. Eu tenho kit. Aqui tu fica. Aqui tu fica. Aqui tu fica. Meu Deus. Cadê a gente construção é uma porcaria. O cara lá em cima, véi. Tá marido do lado, véi. Constrói, Monteiro. Consegue, não consegue. Monteiro lá nesse direção. Ai, ferrou. Ai, Monteiro me fecha. Fiquei no aberto aqui lá. Eu fui fechar pra vocês que não me atiram. Tem kit aí, Tufik? Ai, tomei. Toma aí, eu dropei, dropei. Tufik, consegue abrir aqui, me erguer? Vê lá, estou erguer. Não, não, Rick. Não, Tufik, não, Tufik. Acalme, pacamulo. Tem cara na montanha. Tem cara na minha pena. Aê, moleque doido. Socorro, véi. Vai, 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 vai. Quer kit ou não? Uhum. Ah, tirei o shield deles. Por que o Monteiro foi pra cima sozinho, véi? Também não entendi. Eu não fui pra cima, não. Eu tava atrás da árvore. Ah, mas onde a gente tá e onde você tá? Ali, ó. Tá vindo pra cima. Não fala isso, não. Ai. Cara, é bom de bala, galera. Tirei o shield aqui, hein? Certei 20. Ai, tem cara do outro lado. Ai. Tem cara de todo lado, menino. Eu tô com medo. Só constrói, mano. Ué, você tá deixando o... Tua direita aberta, ó. Faz assim, ó. É... Eu não tenho material. Só o material. Nossa. Mano, tem muito cara aqui, véi. Meu Deus do céu. Tem muito cara aqui, mano. Tem muito cara, véi. Os caras ali tá hardando, mano. A 14 tá sofocando a gente. Quer dizer, 10. Tá vindo pra cima aqui, ó. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Que eu vou ir pra esse lado aí. Ai, devido no outro. Ai, toma o costa, toma o costa. Ou não? Iiii, o resto, moço. Ah, bala. É, Monterey, que normalmente morre mesmo quando você toma bala. Nossa, que bala. Tá forçando a barra. Vai, 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 vai. Aí, salvou, salvou. Eu não tenho kit, mano. Mas tem mais um. Não tem material também. Pô, meu querido. Esse aqui é nosso, hein. Confio. Tem costa. Ah, não. Ali, ó. Pior que tem mesmo. Ai, não. Não, não. Vai ganhar. Confio. Nossa, tá bom a gente pegar aquele kit ali. Olha um monte de kit, mano. O Jão tá indo pra cima. Bora junto. Bora. Tu acha que consegue ganhar, Jão? Acho que sim. Eu tô sem vida, mano. Não consegue, não consegue. Confia, confia. Tem muito kit aqui, velho. Não tinha muita coisa. Tem pouca arma pra mim. Tá dando muito dano? Tá. Pouquinho. Muito. Nossa, tá dando um... Olha lá, aqui, ó. Ah, não. Tô tomando. Alguém tem kit aí, pelo amor de Deus? Não, tem não. E aí, ué? Você não vai me passar kit? Vem pra cá. Tem cara aqui comigo. Vem pra cá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem, eu tô com um vinho de vida. Mano, o cara tá na vida ali, mano. Ali, ó. Vou ter que ficar só de snipesons. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Cadê você? Dropa aí, dropa aí. Valeu. O cara tá na vida. Acabei de deixar ele na vida aqui. O Jão, tiro 202 de dano. Eita. Derrubei um, derrubei outro. Mas tem uma equipe ali. Tá, pô. Tem bastante coisa aqui. Tô chegando, tô chegando, moleque. Carma. Que merda, gente. Vem cá, tu, Vicky. Tem cara aqui em cima. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, meu querido. Tem cara aqui em cima. Se a gente matar ele, acho que a gente elimina a equipe. Mas só tem ele vivo. Será? É, ué. Olha quantas pessoas tem vivo aí. É, nós três mais um. Tem que ter quebrado a construção dele. É ele que tá aqui mesmo, na truí. É, ué. Eu não tinha visto. Ela vai matar, confia, nossa. O maluco sabe construir. Ah, ele tava aqui em cima. Aqui em cima da onde? Tô descendo aqui, ó. Pra vocês merguem. Merguem aqui, Tufik. Cadê, cadê, Karma? Aqui, cadê. Ele desceu. Ele desceu? Ele tá aqui, ó, Tufik. Aqui, aqui. Tira nele, tira nele. Vai, vai, vai. Wes, vem rápido, pelo amor de Deus. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele vai matar todo mundo, mano. Wes! Não é possível. Ah, Wes não usou a doze, mano. Por que que ele tava de AUG ali, mano? Ai, ódio, velho. Ai, mano. Eu vacilei, vacilei. É questão, mano. Eu achei que ele não tava ali em cima. Eu achei que ele tava embaixo de mim. Sim. Mas, mano. É isso, rapaziada. Mano, a gente tentou. Quase conseguimos. E, velho, a gente vai aquecendo, vai voltando. Aí, logo, logo, nós trabalha de novo. É isso, rapaziada. Deixa aquele like. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho